Emoção genuína, né? E ela faz com felicidade, né? Ela tava ali naquela prova com felicidade, representando com emoção. Com emoção, completamente. E agora a Elô que vai fazer, tadinha. Ela vai... tá no sacrifício também. E ela quis aí porque ela não pode apoiar muito as mãos, né? Então ela tá... nem sei como é que ela tá conseguindo fazer isso. Olha lá, apoia a mão meio que... É, não foi naquela firmeza, né? Ela foi ali pra... Mas mesmo assim... Mesmo assim, caiu em pé e... Vamos ver. Na hora da competição também se esquece, né? Da dor, claro que é um problema que não tem como você evitar. Mas na hora que você esquece, depois você... A gente limitou a série dela, obviamente, né? A gente tirou aquilo que ela não ia conseguir fazer. Mas ela quis tanto estar aqui hoje que a gente entendeu... Isso conta muito, né, Georgette? A vontade do atleta também conta muito, né? É... Apesar de... A orientação pra você não participar. É, você... Chega uma hora que... né? Que você... Você entende que uma atleta... Ela foi a campeã brasileira, de 13 anos. E você fala assim, bom, ela sabe o que ela tá dizendo. Se ela é capaz de suportar, se não há um sacrifício pra ela que vá causar um dano, né? Por que não? E ela queria estar aqui. Então é a última prova do dia, tá, gente? É a última prova do dia, já tivemos... Tivemos a prova do dia de agora, porque daqui a pouco tem um torneio e tem aí uma porção de coisas.